Fala aí galera, tudo tranquilo? Aqui é o MX e vamos para o novo vídeo. E aqui, se vocês não conhecem, esse daqui é o DIRT, DIRT 2, tá? O DIRT 2 eu acho melhor e mais fácil de pilotar carros do que o 3. Então vamos aqui, vamos para a corrida, vamos lá. Faz muito tempo que eu não vou esse jogo, então eu devo estar ruim pra caralho. Aqui é onde você pode testar seu equipamento um pouco e ajustar seu setup de carro. Você pode precisar de tweakar essas setembro dependendo do tipo de track e do tipo de venda que você está com a corrida. O que você pode fazer hoje? Vamos ver. Tchau. Tchau, tchau. Fala. Olha onde você está indo, ok? Ajecta chameleza Ajecta chameleza Ajecta chameleza Ajecta chameleza O que é que eu não vou? Passei! Nossa, que bonita, rapaz! Talvez você esteja bem com isso. Talvez. Nossa, essa é linda, rapaz! Que mx, mano! Vamos! Uhu! Uhu! Vá lá, caralho! Que curva bonitinha aqui, ó! Nem bati, rapaz! Isso aqui, ó! É nóis! Fechou o pagode! Vamos ver, replay, 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 vamos ver. Passei ele rapidamente. Primeiro perdi o para-choque. Aí, psss, afoguei meu carro ali. Fui dar uma atrapassagem meio briguosa ali. Pra derrotar o cara. Aí o ramo tá aí batendo, batendo. Aí eu passei bonito ali. E aqui eu achei que eu ia bater, mas eu consegui fazer a curva... Marotamente ali. Fui meio aberto, mas eu consegui passar. Aí ali, rapaz... Ah, meu rapaz tá falhando. Aí eu passei do amarelinho ali. Ele foi me batendo, mas eu consegui passar a galera. Olha lá, olha lá, olha lá o ninja, rapaz. Passei dois em uma curva só. Aí o cara estuvei passar ali, mas... Mas eu fui mais ágil. Vamos dar uma encostadinha nele. Nossa, minha curva é perfeita, cara. Perfeita, perfeita. Perfeita. Pra quem não joga vai três anos, tá? Mano, já. Aí eu... Eu administrei, ó. Olha a curva do rapaz. Olha a curva do rapaz. Vamos ver, essa aí foi bonita. Não, a última foi mais bonita. Narrações por MxGamer. Olha lá. Número 7. Virou bonitamente para a esquerda. Oi, quase que eu bato ali, rapaz. Reduzi da água. Ó, só... Reduzi. Essa curva aí, ó. Ah, não. Nossa. Deixei os caras comendo poeira. Olha essa aí, ó. Olha, olha, olha isso, cara. Nossa, eu... Nossa, nossa. Não, vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar. Olha isso. Volta, volta. Olha isso, ó. Eu não bati o carro. Eu não bati o carro. Aqui é nóis, rapaz. Você foi desfazível, meu amigo. Você foi desfazível, meu amigo. Que é babo lá, tá? Olha isso. Ótimo, cara. Você vai unlock o novo carro. Olha só que eu cote. Viu? Ei, Max. É o excesso do carro předinharo . Viu? 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 É Max, hein? Tá logo, ele viu Gabriel? Vem lá, vindo pra Baja California. Vem lá, vindo de Baja California. Vem comigo e dê-la! Valeu a nós, fui!